Música A paz a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação Quero te acolher, quero te convidar a rezar conosco este ofício E entregar desde já toda a sua vida nas mãos da Virgem Maria Quero acolher também a Edna e o Viterbo que estão conosco Para nos ajudar a rezar mesmo este ofício Sejam bem-vindos Quero acolher você novamente e pedir que você vá entregando as suas intenções São Luís Monfort nos diz a quem Deus quer fazer Muito santo o faz muito devoto da Virgem Maria Neste momento eu te convido a realmente abrir o seu coração Se você sentir a vontade pode fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração E entregue para Deus, para Nossa Senhora As lutas diárias que você tem enfrentado na sua casa Que você tem enfrentado para ser santo Como é difícil E neste momento eu te convido a mais que cantar Rezar conosco este ofício Deus vos salve Virgem filha de Deus Pai Deus vos salve Virgem mãe de Deus Filho Deus vos salve Virgem esposa do Espírito Santo Deus vos salve Virgem sacrário da Santíssima Trindade Agora lave os meus Dizem anunciar Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Seja em meu favor Virgem soberana Refraime do inimigo com vosso valor Glória seja o Pai Glória seja o Pai Ao Filho amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim amém Deus vos salve Deus vos salve Virgem Senhora do mundo Rainha dos céus Vidas virgem Virgem Estrela da manhã Deus vos salve Cheia De graça divina Formosa e louçã Vai pra essa Senhora Em favor do mundo Pois vos reconhece Como defensora Deus vos nomeou Desde a eternidade Para a mãe do verbo Com o qual criou Terra, mar e céus E nos escolheu Quando Adão pegou Por esposa de Deus Deus a escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo Morada lhe deu Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque vosso peito Busco amores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus Pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Amém Sede em meu favor Virgem soberana Libraio e do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus um salve Mesa Para Deus Ornada Coluna Sagrada De grande Firmeza Casa Dedicada Deus Sempre Eterno Sempre Preservada Virgem Do pecado Antes Que Nascida Fortes Virgem Santa Vem Triditoso Diana Concebida Sois Mãe Criadora Dos mortais Viventes Sois Dos santos Porta Dos anjos Senhoras Sois Forte Esquadrão Contra O inimigo Estrela De Jacó Refúgio Do cristão A Virgem Criou Deus No Espírito Santo E todas Suas Obras Com Elas Ornou Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Vosso Peito Os clamores Dois Meu Coração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que a Nenhum Pecador Desamparás Nem Desprezás Ponte Ponte Senhor Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Pelo Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com O Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Sede Em Meu Favor Virgem Soberana Livra Lindo Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja O Pai Ao Filho Amor Também Que É Um Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus Nos Salve Trono Do Grão Salomão Arca Do Concerto Pelo De Gedeão Iris Do céu Clara Sarsada Visão Pavo De Sansão Florescente Vara A Qual Escolheu Para Ser Mãe Sua E De Vos Nasceu O Filho De Deus Assim Vos Livrou Da Culpa Original De Nenhum Pecado Há Em Vos Sinal Vós Que Há Vintais Lá Nas Alturas E Tens Nosso Trono Sobre As Nuvens Puras Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toca Em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que Que Nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Ponde Senhor Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Pelo Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com O Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Sede Em Meu Favor Virgem Soberana Livra-me Do Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja O Pai Ao Filho Amor Também Que É Um Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus O Salve Virgem Da Trindade Tempo Alegria Dos Anjos Da Pureza Exemplo Que Alegras Os Tristes Com Vossa Clemência Horto De Deleites Palma De Paciência Sois Da Terra Bendita E Sacerdotal Sois Sois Castidade Símbolo Real Cidade Do Altíssimo Porto Oriental Sois A Mesma Graça Virgem Singular Qual Líder Cheiroso Entre Espinhas Duras Tal Sois Vossa Senhora Entre As Criaturas Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Ponde Senhora Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Mereça Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Pelo Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Que Com o Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Sede Em Meu Favor Virgem Soberana E Praibido Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja O Pai Ao Filho Amor Também Que É Um Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus Vossa Vecidade De Torres Vadecida De Davi Com Armas Bem Fortalecida De Suma Caridade Sempre Abrazada Do Dragão A Força Foi Por Vós Prostrada Ó Mulher Tão Forte Ó Invicta Judite Que Vós Alentastes O Somo Davi Legito Curador De Raquel Nasceu Do Mundo Salvador Maria Novo Deus Toda É Formosa Minha Companheira Nela Não Há Mácula Da Culpa Primeira Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparás Nem Desprezás Ponde Senhora Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem-aventurança Pelo Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com O Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Sede em meu favor Virgem Soberana Livrai-me Do Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja O Pai Ao Filho Amor Também Que É Um Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus Vos Salve Relógio Que Andando Atrasado Serviu Do Sinal Ao Verbo Encanado Para Que O Homem Suba Assuma As Alturas Desce Deus Do Céu Para As Criaturas Com Os Raios Claros Do Sol Da Justiça Esplandece A Virgem Dando A Sol Com Viça Sois Lírio Formoso Que Cheiro Respira Entre Os Espinhos Da Serpente A Ira Vos Al Quebrantais Com Vos Poder Cegos Errados Vos Alumiais Fizestes Fizestes Nascer Sol Tão Fecundo E Como Com Nuvens Cobristes O Mundo Ouve Mãe de Deus Minha Oração Toque Vosso Peito Busco Amores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Ponde Senhor Em Minha Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Amémio Da Bem Aventurança Pelo Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com O Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Rogai A Deus Vós Virgem Nos Converta Que A Sua Ira Se A Parte De Nós Sede Em Meu Favor Virgem Soberana Livra-me Do Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja Ao Pai Ao Filho Amor Também Que É Um Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus O Salve Virgem Mãe Imaculada Rainha De Clemência De Estrelas Coroada Voz Acima Dos Anjos Sois Purificada Deus A Mão Direita Estáis De Oro Ornada Por Por Vós Mãe De Graça Mereçamos Ver Adeus Nas Alturas Com Todo Prazer Pois Sois Esperança Dos Pobres Pobres Errantes E Segura O Porto Aos Navegantes Estrela Do Mar E Saúde Certa E Porta Que Sais Para O Céu Aberta É Olho Derramado Virgem Vosso Nome E Os Servos Vossos Usam Sempre Amado Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparás Nem Desprezás Ponde Senhora Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Pelo Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com O Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Humildes Oferecemos A Vos Virgem Pia Estas Orações Para Quem Nossa Guia Vades Vós Adiante Na Agonia Vós Nos Alimeis Ó Doce Maria Amém Oremos Suplicantes Vos Rogamos Senhor Deus Que Concedais A Vossos Servos Lograr De Perperta Saúde Do Corpo E Da Alma E Que Pela Intercessão Gloriosa Da Bem Aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos Livres Da Presente Tristeza E Gozemos Da Eterna Alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém Neste Momento Eu gostaria De convidar Maria Palmira Nós Estamos Aqui Na Capela Santa Francisca Xavier Cabrini Localizada No Colégio Boni Concilio E Eu Quero Te Convidar Para Dizer Um Pouquinho Dessa História Dessa Santa Maravilhosa E Também Da obra Missionária Maria Santa Francisca Xavier Cabrini A padroeira Dessa Nossa Capela Ela Tinha Uma Forte Devoção Ao Sagrado Coração De Jesus Uma Devoção Que Foi Alimentada Desde Criança Por Sua Família Isso Serve Para Todos Nós Especialmente Aos Pais Não Esquecerem De Alimentar Fé Na Vida Das Suas Crianças Veja O Exemplo De Santa Francisca Xavier Cabrini Esse amor Ao coração De Jesus Fez com que Ela levasse Em todos os lugares Onde ela esteve Presente A presença Do coração De Jesus Ela desde Pequena Sonhava Em Atravessar Os mares Para Levar Esse amor A Todas As Pessoas Quando Ela era Pequena Ela Brincava De Barquinhos De Papel Que Colocava No Rio E Dizia Seriam Ela Encher De Violetas E Dizia Que Eram As Missionárias Que Levariam O Nome De Jesus Para Todas As Pessoas Ela Em Sempre Em Todos Os Momentos Da Sua vida Viveu Uma Forte Experiência Especialmente Com o Espírito Santo Na Sua Infância Os Barquinhos Na Sua Crisma Ela Em Seus Escritos Afirma Que Teve Uma Forte Experiência Com Espírito Santo Naquele Momento No Momento Da Crisma Diz Que Seu Coração Só Faltava Sair Pela Boca E O Seu Grande Desejo Era Construir Uma Nave Anal Cristóforo Portadora Do Amor De Cristo Ao Mundo Ela Pode Não Ter Construído Um Barco Real Mas O Seu Ardor Missionário Atravessou Fronteiras Atravessou O Mundo Hoje As Irmãs Continuam Sua Obra As Irmãs Os Leigos Comprometidos Nós Que Estamos Aqui Os Nossos Alunos Que Também Levam Em Seu Peito No Emblema Do Instituto Que Tudo Que Nós Fazemos É Para Maior Cristóforo Continua Aí Viajando Por Todos Os Continentes Cinco Continentes Nós Temos A Presença Das Irmãs Missionárias Do Sagrado Coração De Jesus No Brasil Nós Temos Goiás Piauí Maranhão São Paulo Rio de Janeiro Nas Obras Educativas Em Obras Assistenciais Nós Somos Aquela Congregação Digo Nós Porque Todos Nós Fazemos Parte Dessa Família Cabriniana Que Leva O Amor Do Coração De Jesus A Todas As Pessoas Portadoras Da Vida Eu Quero Agradecer Você Maria Que Nos Contou Um Pouco Dessa História Dessa Santa E O Ador Missionário Dela Quero Agradecer Também As Missionárias Do Sagrado Coração De Jesus Que Nos Acolheu Nesta Capela Agradeço Você Agradeço A Músicos Que Nos Ajudaram A Rezar Estivemos E Continuaremos Reunidos Músicas